Música Mexe na bola o time do São Paulo, bola rolando pra você ligado no PFC em todo o Brasil, começando Corinthians e São Paulo. A arbitragem autoriza, bate curto o Diogo, passa o demoral do São Paulo, Eduardo Costa vacilou, perdeu pro Douglas, Jorge Henrique pode bater pro gol, preferiu fazer a finta. Pro Douglas, pé direito, PFC 100% futebol. O pé bom dele é o esquerdo, preferiu tocar no meio, quem aparece é o Jean, vem bola pra esquerda, Júnior César, toca curto pro Richardson, pé esquerda, riscou pro gol, pro Felipe fazendo a primeira defesa do jogo. Aí de novo o Júnior César, Richardson, vai jogar a pedalinha de fundo, esperto ameaçou fazer a finta, o árbitro pega ali a falta, tá reclamando ali o Diogo, você vê de novo o lance, ó. E aí Noriega? Falta e falta até pra cartão amarelo, porque veja o que ele faz, dá um carrinho por trás e ainda passa a tesoura no Richardson, falta foi claro, poderia ter sido advertido com o cartão jogador do Corinthians. Tem Richardson, briga pela posse de bola, trabalha com o Hugo, Hugo com o Jean, Jean com o pé esquerdo, arriscou de longe, Felipe de novo. Segundo chute dos atacantes do São Paulo, segunda defesa do Felipe, insiste, briga pela posse de bola, o atacante do São Paulo. Cada mitragem pega a falta em cima do Borges, e vai tomando o cartão amarelo o Diogo. E aí Maurício Noriega? O Diogo puxa, a gente vê na altura da cintura ali o Borges, depois agarra de novo, claro que há um braço do Borges também, mas no primeiro momento, a falta do Diogo foi evidente. Segundo chute a gol da equipe do São Paulo de intermediária. E de novo o São Paulo. A bola seria... O Jean Rout que não achou, briga pela posse de bola, o Elias e riscou em longa distância. A bola vai pra fora, reclamando ali o Christian. Dizendo que houve um desvio, você vê de novo o chute dele. Lembramos que nas semifinais do Campeonato Paulista, né, dali, o Christian fez o dele. Você vê de novo o chute. Valeu aí a presença do Diogo. Vem contra-ataque, vem de novo, sai rápido o Corinthians. Aí o Christian já faz a transição, abre o jogo pro Douglas. Douglas no Christian, a função dele é legal. De centroavante vai fazer! Gol do Corinthians! Christian! A alegria do torcedor corintiano! Uma jogada que começou no pé dele. Christian pro Douglas, lançamento pro centro. Avante, Christian! Na saída do Denis, um toque sutil por todos os ângulos pra você. O primeiro gol do Corinthians é do Christian. Um bonito gol do time corintiano! Aos 37 minutos, primeiro tempo, um Corinthians. Christian, zero São Paulo. Grande jogada do Christian e também do Douglas, né, que deu um passe muito bonito pro Christian, que vinha em condição legal. Renato Silva tenta sair em cima da área ali, pelo lado direito da grande área. Tenta sair pra deixar o Christian em condição de impedimento. Não consegue. O Christian avança como se fosse o Ronaldo, né? Baixou o Ronaldo rápido ali no Christian e fez um belo gol tirando do Denis sem nenhuma chance. Chicão abre o jogo pra direita. Quem aparece é o Diogo. Vem bola pra área. Vem cruzamento pro Ronaldo! Quase, quase! O Renato Silva faz contra e apita. Marcelo de Lima, Henrique, você vê de novo o lance. Se ele for o Ronaldo, chegava final do primeiro tempo. Que saiu igual o Muricy Ramalho. Mexe na bola o time do Corinthians. Começa o segundo tempo. Abre o jogo aqui na esquerda. Quem aparece pra jogar é o Diego. Diego abre o jogo na esquerda. Vem Marcelinho. Marcelinho novamente no meio. Olha o chute, pode fazer a finta. Ainda arriscou, mas pegou devagar o Diego. Ele fez tudo certo, ameaçou, puxou pro pé direito. E você vê de novo essa imagem de baixo é legal. Pra defesa do goleiro do São Paulo. O Cruzeiro na decisão da Taça Libertadores da América no jogo do Morumbi na última quinta. Aqui vem de novo o Corinthians. O Elias trabalhou com o Douglas. Pro Ronaldo. Ronaldo no mano a mano com o Andradias. Fez a fita com o pé esquerdo. Uma bomba pro gol e a defesa do Denis. O torcedor do Corinthians aplaudiu. Ali a pedalada do Ronaldo pra cima do André. Como é difícil marcar o Ronaldo. Marcelinho é o que recebe aqui pela esquerda. Douglas fez a parede. Trabalha de novo com o Marcelinho. Eduardo Costa chegou na marcação. E o ápito acertou. O Eduardo Costa fez a primeira falta. O ápito deu a vantagem. O Marcelinho não prosseguiu na jogada. Douglas com o pé esquerdo. Chicão com o pé direito. Olha a preocupação do goleiro Denis. Chicão pra cobrança. Gol do Corinthians. É do zagueiro artilheiro Chicão número 3. Numa cobrança perfeita. No ângulo esquerdo do Denis. Por todos os ângulos pra você. Chicão. Ele marca o segundo gol do Corinthians. Um belo gol no Bacaembu. Aos 13 minutos do segundo tempo. Chicão. Chicão. Corinthians. 2. São Paulo. 0. O Corinthians. Aí fazendo 2 a 0 no São Paulo. Bola esticada do William. Jorge Henrique toca a bola aqui na esquerda. Quem chega é o Marcelinho. Chega inteiro. Vem cruzamento pro Robaldo. Passou por ele. Porque nos últimos anos ele tem sido o principal atacante do São Paulo. Só que o jogador de futebol quando reclama assim publicamente. Ele acaba tendo que assumir esse risco. Olha o Juscelê. Experimentou de longe pra defesa do Denis. O Juscelê apareceu. Achou espaço. Tocou com muita categoria. São Paulo mudou. A liberação do time do São Paulo já confirmando. Marcos Pérez vem bola pra área. Toque do Juscelê. Goal do Corinthians. Juscelê. Número 8. Aos 27 minutos da cobrança do escanteio. O Juscelê foi no terceiro andar. Cabeceou igual. Centro avante. Cabeceou no chão. A bola tocou no terreno. E matou o goleiro Denis. Que foi na gaveta. Mas nada pode fazer. Juscelê marca um bonito gol. O Corinthians faz 3 a 0. No Pacaembu. Vale o cumprimento do Elias. Juscelê. 3 Corinthians. 0 São Paulo. Aqui o lançamento é pro São Paulo. Quem aparece é o Oscar. Oscar tá na área. Faz a finta de calcanhar. Um bolão pro Richardson. Gol do São Paulo. Richardson. Beijou o símbolo. Mostrou toda a raça. Numa jogada bonita do Oscar de Alcanhar. Deixou na cara do gol. O Richardson com muita raiva. O jogador do São Paulo marca o primeiro gol. Você vê de novo a jogada do Oscar. Que jogada bonita do menino, hein? Um bolão do Richardson. Belo gol do São Paulo. Diminui o tricolor do Pacaembu. 3 Corinthians. 1 São Paulo. Richardson. Ricardo Gomes vai assumir um time que só venceu duas vezes nas últimas 11 partidas. Toca na bola o time do São Paulo. É feito o lançamento. E apita. Marcelo de Lima em rinque. Deu o Corinthians no clássico paulista. Corinthians vence o time do São Paulo. 3 Corinthians. 1 São Paulo.